Bom, queria pedir pra você de casa, prestar bastante atenção agora, sabe por quê? Às vezes você pode ter um problema, você fala assim, ah, eu tô com um problema tão sério, e depois a gente vê que o problema da gente é muito pequeno e que a gente pode ter uma solução pra gente também. Por que que eu tô falando isso? Quando a gente se sente útil, com uma importância muito grande, seja uma pessoa conhecida ou não, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Essa oportunidade a gente tem agora, queria apresentar pra vocês o David e o Luke, o que que são os pais do Tancred, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Muito obrigado a você, Katia, somos muito tocados por suas palavras de nos acolher aqui, acho que vai ser uma grande ajuda pra nós. Na verdade quem fica emocionado somos nós, porque vocês são um exemplo de amor puro, acima de tudo. Não só por vocês darem essa educação que vocês deram, essa formação pro Tancred, a gente vê que ele é um menino extremamente feliz. Ele é, com certeza. Ele tem uma felicidade, assim, absurda, você vê as imagens dele, ele mesmo no hospital, ele tá sempre sorrindo, sempre muito alegre, ele fala sobre o problema dele com uma clareza tão grande, e aí a gente vê o que é família, família é isso, é você tá ao lado do outro em todos os momentos, né? Sim, temos um outro filho que tem quatro anos, que nasceu da mesma mãe biológica, fazemos os nossos dois filhos de uma barriguinha de aluguel na Califórnia, em São Diego, e é engraçado que a história está se repetindo, porque Tancred nasceu grande e primaturo, ele ficou entre a vida e a morte durante um ano, nasceu há seis meses e meio de gravidez. Ah, bem antes, né? Isso, então eu fiquei, ele nasceu antes de eu conhecer o Davi, eu era pai solteiro na época, então eu fiquei dois meses no hospital, cuidando dele, morando no hospital mesmo, os médicos no começo não foram tão gentis conosco, porque éramos franceses, barriga de aluguel, homossexual, tudo isso durante a guerra no Iraque, a França não queria participar. Era muito complicado, né? Muito duro. O preconceito era muito grande. Isso, minha família me rejeitou também, muitos amigos, porque eles não entendiam. Mas você foi firme no seu objetivo, né? Totalmente, totalmente. Eu queria absolutamente ter um filho, eu não posso explicar hoje, mas era algo tão forte dentro de mim que eu precisava fazer absolutamente tudo. E os médicos lá falaram depois de dois meses que realmente eu servei um filho como um amor, nunca vi um bebê crescer tão rapidamente depois de um nascimento prematuro, assim, e voltei para a França, ele tinha um aparelho para cuidar do coração, voltamos para Paris e parei de trabalhar durante um ano. Para ficar do lado dele. Exatamente, eu não queria que ninguém tocasse meu filho, eu dormi uma hora por noite durante um ano e finalmente ele ficou vivo e muito bem, sem sequeles. Um ano depois encontrou o Davi e o nosso filho, eu posso dizer o nosso filho porque não tem nenhuma diferença, quando eu vi o Davi, falou, eu sei que ele é meu outro pai, então acho que ele influenciou bastante e Davi se apaixonou para ele e eu espero para mim também. Eu não tenho dúvida. Isso você pode ter uma certeza na vida, eu acho que o amor que você tem pelo seu filho, não preciso nem dizer, né? Agora, o que também o Davi tem por vocês é o mesmo amor, porque é uma batalha incrível, né? E uma batalha que você não se sente vencido a cada dia. Você fala assim, ah, é mais um obstáculo, eu já passei por tantos, o que é mais um? Mais uma dificuldade, né? Mas você falou, Luque, que você tem um outro filho de quatro anos. Isso. Da mesma mãe. Da mesma mãe biológica. Biológica. Isso. Quer dizer, ele também já fez o teste, ele pode ser um doador em potencial para o irmão, para o Tampard ou não? Ele não pode ser porque ele não deu o mesmo pai. Ah, é mesmo. Significa Tancred é da minha sangue e ele é da sangue do Davi. Então, ele só tem 50% e não combina para fazer um transplante. Mas, em contrapartida, a gente sabe que, às vezes, pessoas que a gente menos imagina, eu, você de casa, qualquer um do estúdio, a gente pode ser compatível. E a gente pode ser um possível doador. O Tampard e para outras tantas pessoas que estão na fila também à espera de um transplante de medula, né? Exatamente. Nós estamos levantando essa consciência para as pessoas de ir se cadastrar, ser possível doador de medula óssea. Nem a medula óssea, nem a sangue pode se comprar. Nós, humanos, podemos dar de uns para os outros para salvar vidas. E essa é a nossa intenção. Levantar o máximo de doadores possíveis para o nosso filho e para todas as pessoas que estão esperando esse transplante. E que não são poucas pessoas, não. E que, gente, para a gente que pode ser um doador, isso não traz consequência negativa nenhuma. É uma cirurgia tão simples para o doador e tão importante que vai fazer uma diferença absurda para a vida do receptor, né? Olha que linda a foto dos dois. Olha que lindos, né? Quer dizer, é um ato de amor, mas mais do que isso, eu acho que é a gente saber a importância que cada um tem, distinto, gente, de sexo, de idade, de condição financeira, de cor, de pele, quer dizer, isso não importa. Isso mostra o quanto que somos, de fato, todos iguais. Exatamente, Kátia. Não é? Tudo o que você está dizendo é a mensagem do nosso filho. E é exatamente o que está acontecendo agora. Se olhamos bem a situação, o que queremos nós, Davi, é salvar o nosso filho de qualquer maneira. verdadeiro, eu sei que dentro das pessoas que nos escutam, talvez tenha uma pessoa que pode salvar o nosso filho. uma pessoa, pode ser qualquer uma, uma pessoa pode salvar o nosso filho. E você entendeu, você respondeu a nosso chamado, tentamos alertar as pessoas no mundo inteiro. Hoje tem grupos em Singapura, em Hong Kong, na Inglaterra, no mundo inteiro, Estados Unidos, na Argentina, nas televisões, nas revistas, é extraordinário. Mas você falou de uma coisa muito importante, os brasileiros. Se escolhemos esse país, não vimos aqui por acaso, realmente escolhemos, é porque tem muito amor aqui. E você é a representação desse amor. Obrigada, vocês também, viu? Agora, deixa eu chamar o Tancred, ele já está em casa, né? Ele vai todos os dias para o hospital, faz o tratamento e volta para casa. E agora há pouco a gente abriu a câmera do Skype e lá estava o Tancred comendo, comendo. Tudo bem, Tancred? Tudo. Menino, a gente estava de olho em você, você não estava vendo a gente, mas está comendo bem. Tu é bom garfo que nem a gente, né? É. Agora me conte, eu estava vendo esses dias uma entrevista sua e você falava do quanto que é importante as pessoas entenderem o quanto que ser um doador, e aí um doador de medula ou doador de uma forma geral, vai salvar tantas vidas. Você se sente, eu acho, um garoto especial. Eu acho que é especial porque você está cumprindo uma missão incrível, que é, acima de tudo, através da sua família, que mostrou o grande amor que sente por você, o quanto que uma criança de 10, 11 anos, fez 11 agora, né? Pode mudar a consciência de um mundo. Você tem noção disso? Você está tímido, você tem noção dessa importância que você tem ou não? Sim. Tem? Menino, você sabe que eu estava assistindo esse final de semana, um telejornal, acho que foi até na Rede Globo que eles mostraram. Não tinha mais gente com capacidade de doar os órgãos e não tinham mais pessoas trabalhando para conseguirem fazer ali o catálogo de cada possível doador, tamanha o número de pessoas que foram até os bancos de doadores. Você tinha ideia que isso seria, assim, uma multidão num dia só que começaria a invadir de fato esses bancos ou não? Não. Não tinha ideia? Ontem tive mil pessoas que chegaram na Santa Casa. É muita gente. E estamos, então, todos os dias. Conseguimos, graças à nossa advogada, Marina Magalhães, eu quero falar dela porque ela faz um trabalho voluntário extraordinário. ela conseguiu falar diretamente com o Ministro da Saúde, ela mudou a lei, significa que hoje a Santa Casa pode receber todas as pessoas, antes tinha um limite. Porque tinha um limite por dia, as pessoas pegavam senhas, né? Tinha 1.100 cotas por mês só. E nós fizemos isso em menos de uma semana. Então, a Marina, ela conseguiu aumentar sem limite. Todo mundo que quer ser doador vai poder ser. Vai poder, porque a gente é simples. Quer dizer, se retira um pouco do sangue, inicialmente você vai fazer um cadastro, vai responder um cadastro simples, não é nada complexo. Se retira uma quantidade pequenininha do seu sangue, esse sangue vai ser analisado. E esses dados ficam num banco de sangue. Quando se cruza as informações do possível doador com quem necessita dessa medula e bate certinho, você é um possível doador e aquela pessoa pode receber sua medula, aí entra em contato. E aí sim, os exames são feitos pré-operatórios para você chegar a essa... Exatamente. Demora apenas 20 minutos. É muito pouco tempo. E além disso, Marina conseguiu, pelo juiz, sexta-feira, em 24 horas, que as análises sejam feitas em 7 dias, em vez de 30 dias. Ah, que ótimo. Que para nós é muito importante, porque o prazo é muito importante e tem que ser agora. Isso é para tudo na vida, né? É tudo na vida. Quer dizer, se você não tivesse acreditado nisso lá atrás, e a gente não pode se entregar à dificuldade, não. Exatamente. Acho que às vezes a gente acha que a situação, os médicos dizem que o caminho é este, depois a gente vê que para o homem lá de cima, que tem a você religião que for, ou para a energia que for, a situação é outra. E enquanto a gente tem as pessoas ao nosso lado, a gente tem que batalhar sempre. Mas eu queria agradecer muito a todas as mães da escola, da Escola São Paulo, que se mobilizaram muito por ajudar, divulgar. Todas as mães se identificaram muito. Podia ter acontecido com qualquer filho. Exatamente. Pode acontecer em qualquer momento. Não é hereditário, acontece. Pode acontecer comigo, com você? Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Então, as mães se identificam muito com isso e elas se movimentaram muito na imprensa, no Facebook. Agora ele está indo, João. Quer dizer, é uma movimentação incrível. Agora, o Tancrede, o que você gosta de fazer? Você joga bola? Ou você é meio perna de pau, você não sabe jogar futebol? Eu jogo bola, só que não tanto. Mas você joga bem? Mais ou menos. Ó, teu pai, David, disse que você joga bem sim, que você está sendo humilde. Joga muito bem. Luridamente, você joga muito bem. Com certeza. O que você gosta de fazer? Quando você está em casa, você faz o quê? Eu fico jogando com meus amigos pelo Skype. Ah, você joga por Skype, videogame? Sim. Eu sou péssima nisso. A minha mão direita, na verdade, parece que são duas esquerdas. Se um dedo mexe, o outro estava. Não tenho habilidade nenhuma. Você é bom nisso? O quê? Você é bom no videogame? Mais ou menos. Eu acho que ele quer confete, porque tudo ele diz que é mais ou menos. Eu concordo com você. Não é? Mas agora ele recebe, agora ele recebe tanto amor. O que aconteceu, o primeiro milagre que o Tom Cré fez foi de chamar todas essas pessoas, porque aconteceu de boca a boca. É verdade. Não contratamos ninguém, estávamos tão desesperados, tão tristes, que estávamos paralisados. E foi ele que começou o movimento. Foi ele que começou o movimento, apenas pela doença dele, todo mundo começou a falar, todo mundo começou a ajudar, começou no nosso centro de desenvolvimento, que se chama Nhuwes, em Pinheiros, onde tentamos distribuir o amor, fazemos ações sociais, damos cursos também, e depois foi para a escola e se expandiu no mundo inteiro. Então, o que esperamos? Desde ontem, eu tenho a fé, você pode sentir a minha energia. Até ontem, era muito difícil, mas desde ontem, eu acredito totalmente, porque eu vejo esse amor incrível, e eu sei que esse amor vai salvar o nosso filho. E nada por acaso, né? Não dizem que a gente recebe o fardo de acordo com o que a gente pode carregar? É que às vezes a gente acha que lá em cima, eles acham que a gente está forte demais, mas a gente pode vencer, e a gente vai vencer. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, um alerta para tantas vezes, as pessoas que ficam meio jogadas, entregues a um momento difícil, né? Quer dizer, que faça o oposto, né? Que você lute, que depois quando a gente vem, você fala, a gente viu como eu sou muito mais forte do que eu imaginava, e todo mundo tem essa luz divina, né? É, exatamente, eu descobri isso ontem. Ontem eu tive a esperança que veio, e hoje eu sei que meu filho vai estar muito bem. E olha bem como a história é incrível, 15 anos atrás, eu me cadastrei para dar minha medula. 15 anos atrás? Isso. Não tinha nem história do Tancro, de nem nada. Não tinha nada, não era em Paris, fez na época, era uma hora e meia de testes, mas hoje é 15 minutos. E você se colocou como um doador? Me coloquei como doador, só que depois de uma hora e meia, eu fui recusado porque eu sou homossexual. Hoje não existe mais esse bloqueio. Então a história está voltando de novo. E eu vejo que também todo o amor que distribuímos, nosso trabalho, somos terapeutas os dois, nos cursos, temos atividades em favela, preparamos um curso para um penitenciário, agora é voluntário, todo esse trabalho está voltando para nós através do amor das pessoas. Isso é extraordinário. Eu nunca teria pensado. Tem um filme antigo chamado Corrente do Bem, que é bem isso, o quanto que cada um de nós, a gente pode se tornar um elo, que um elo sozinho não é nada, mas que juntos a gente tem uma força incrível. Nós entendemos que isso é o que vai curar o Tancro, essa união de todos juntos, mandando essa energia, essas orações, essa força, que é muito importante para nós e tanto para ele. Olha, depois que a gente encontrar o doador para o Tancro, que ele estiver tudo perfeitinho, saudável, eu vou esperar você aqui, não. Eu vou intimar você a vir aqui em Tancro. Quero fazer eu mesma na cozinha o prato que você mais gosta, aí você vai pensando o que é. Pode ser complicado que eu me viro. Tá bom. Se quiser pizza, eu tenho uma massa de pizza que eu sou craque. Mas também quiser outra coisa, tudo bem. E quero conhecer o trabalho de vocês. Eu acho que vocês falam, assim, de tudo em amor. E o que falta hoje em dia é justamente isso. As pessoas acham que falta dinheiro. Dinheiro. Ajuda você a ter uma vida melhor. Mas o amor faz a diferença. Sem ele a gente não consegue ser nada. Exatamente. Tem tanta gente que tem muito dinheiro e não tem o principal, não tem amor das pessoas, não tem amor de ninguém, nem amor próprio. Então a gente tem que aprender a multiplicar o que vale a pena na vida da gente, né? É exatamente isso. E descobrimos que na sociedade todo mundo pensa que ele precisa se proteger do outro. Todo mundo tem medo do outro. E fazendo apenas um passo para o outro, muda a nossa vida inteira. O que é incrível é que a mensagem de Tom Crede é ajuda o próximo. Simplesmente falando bem para a mulher da queixa do supermercado, mesmo se ela não está bem. Simplesmente fazendo um passo, um sorriso, uma olhada para alguém. Isso transforma a nossa vida, isso cria a felicidade dentro de nós. É falar um bom dia, né? Às vezes simplesmente com um sorriso. É tão pouco que já muda a vida de uma pessoa com algo que para você não vai custar nada. Pelo contrário, é uma troca de energia muito forte, né? Olha, deixa eu falar só, gente. Onde que você pode ir para você se tornar, quem sabe, um possível doador de medula, para você começar a multiplicar também dentro da sua casa, dentro da família isso. Para doar medula, você pode ir na doação de medula da Santa Casa de Misericórdia, na rua Marquejo Itu, 579, na Vila Buarque. Vou passar os telefones, qualquer informação que você queira, 21-767-1000, 21-767-1000 ou 0800-167-055. De segunda a sexta, dá 7 às 18 horas, de segunda a sexta, dá 7 às 18 horas, sábados dá 7 às 15 horas. Doação de sangue, gente, também é importantíssimo. E o estoque de sangue nesse país está cada dia menor. E são tantas as pessoas que têm as suas cirurgias canceladas por falta de sangue. E é algo que também a gente pode fazer com muita frequência e que não traz prejuízo nenhum à nossa saúde, só traz benefício a outras pessoas. Hoje quem precisa é outro, amanhã quem precisa pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Você pode também no banco de sangue, lá do Hospital Israelita, Albert Einstein, que fica no quarto andar, Bloco A, na Avenida Albert Einstein, tem 627 no Murumbi, telefone qualquer informação, 2151-0457-2151-0457 ou 2151-0457. De segunda a sexta, das 8 às 21 horas e sábados, das 8 às 17 horas. Quem quiser também saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês, sobre o movimento de amor do Tancredi, tem como a gente entrar em contato através da ONG, né? Isso, não é uma ONG, é um centro, centro de desenvolvimento, que se chama New Waze. Tem um site. É newwaze.net. 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 Na rua Morato Coelho, 134, em Pinheiros. Eu queria dizer também que a mensagem que estamos trazendo, nossos filhos, Tancredi, Elzear, Davi e eu, somos uma família diferente, somos dois homens. Mas quem somos? Que família que é igual a outra? A minha é diferente da sua, que é diferente de quem assiste, que é diferente de todo mundo aqui, não é? É exatamente isso, e queremos mostrar ao mundo que não tem mais barreiras de cor, não tem mais barreiras de físico, não tem mais barreiras de sexo. Eu acho que esse evento que é tão forte nas nossas vidas, a nós todos, a história do Tancredi, vem transformar os paradigmas, vem mostrar que somos todos um, como você falou. A barreira que a gente tem é a do preconceito, e essa é uma barreira muito grande que acaba minando as relações pessoais, né? Ah, mas nós estivemos ontem com duas pessoas que doaram médula para salvar outras pessoas, e duas pessoas que receberam médula e que estão vivas. E isso é incrível, é a coisa mais linda do mundo, essa troca humana entre seres humanos. E que é possível, que a gente tem que aproveitar, né? E já pensou como você se sente diferente, muito melhor, a partir do momento que você vê que você ajudou a salvar a vida de alguém? Não é verdade? Incrível. Gente, eu acho que não tem presente maior do que esse. Eu vou até convidar os meninos o seguinte, eu vou combinar com eles, quem quiser ir lá fazer o exame, eu também vou fazer na sexta-feira. Eu vou. Fefito, quer? Eu vou, eu vou, Fefito. Vou marcar com os meninos daqui da produção, a gente faz uma carreata, e a gente vai também fazer a nossa parte. Há um tempo atrás, a Fundação Casper Líbero fez, acho que há um ano atrás, mais ou menos, teve aqui também, na nossa Fundação, uma oportunidade, que eles trouxeram uma parte do, não se lembra se foi a Santa Casa, foi? Não me lembro. Mas enfim, de também fazer a coleta desse sangue, pra sermos possíveis doadores de medula óssea, mas nunca é demais. Então vamos fazer isso. Junte amigos e tudo mais. Ó, quem quiser fazer o seguinte, amanhã eu falo a hora certinha que a gente vai estar lá, vou combinar com os meninos que querem ir, e a gente vai lá pra Marquegito na sexta-feira, se você também quiser ir, a gente vai numa carreata, e a gente tira foto, conversa e tudo mais, mas mais do que isso, a gente tem um ato de amor com a gente, não com o próximo, que a gente sabe que a gente pode salvar vidas, é algo tão importante, e Deus queira que a gente consiga salvar a de muitas pessoas. Quem tiver alguma dúvida, tem um site da Associação de Medula Óssea, ameo.org.br, e aí está tudo explicado lá, coloca o CEP, aparece o Hemocentro mais perto da sua casa, e para o Brasil inteiro. Olha, vou passar mais uma vez o telefone da Santa Casa de Misericórdia, que é a rua Marquegito, 579-2176-7000, ou 0800-167055. A gente nem falou quem pode ser um doador, que o importante é que a gente vá até lá, que a gente tire as dúvidas de fato, que você fale sobre sua vida, que você se coloque à disposição, e aí depois os médicos que vão fazer a parte deles, e se Deus quiser a gente salva muita gente. Mas já podemos dizer que de 18 anos a 54 anos, cada um pode dar a sua medula, cada um, é possível. É muita gente que pode ser salva, né? Eu acho que sexta-feira as pessoas vão vir para dar a sua medula e para ver você também. Iremos lá, vou eu, Fefito e mais um monte de gente que quiser, e a gente faz uma carreata. Eu gostaria muito de dizer uma coisa, que para mim é importante, quando o Toncren nasceu, o que me deu força, sozinho, eu era bem rejeitado da sociedade, eu escrevi um livro, esse livro tinha que sair agora, só que eu não posso fazer a promoção, preciso cuidar do nosso pequeno, esse livro se chama O Homem que Deu à Luz. A editora é a Bela Letra Editora, a Ana Lundi. E a gente encontra o nosso livro ali? Então esse livro vai sair quando o Toncren vai se curar, então eu conto com vocês todos. Você está intimado, não é nem convidado a vir aqui para a gente falar sobre isso, mas aí vai ter que ter o volume 2. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tenho certeza que vai ter que ter o volume 2. O Milagre vai se chamar o número 2. Olha, eu queria dizer ao Toncren, que eu estou, vê se você fica bom logo, para você poder vir aqui para a gente cozinhar e bater um papo. Quem sabe a gente faz um jogo, vamos ver se você é bom mesmo. Eu jogo videogame. Se você é bom. O Fefito joga videogame, eu chuto bola ao gol, porque videogame eu não sei jogar, mas nem bola ao gol direito, mas enfim, a gente espera aqui, tá bom, Toncren? Tá. Um beijo para você, viu? Vim. Um beijo. Queria agradecer demais ao David, ao Luke. Eu agradeço do coração. A gente que agradece pela oportunidade da gente multiplicar atos de amor. Enquanto tanta gente fica multiplicando coisas que não dão certo nesse mundo afora, vamos multiplicar o que vale a pena, né? Gratidão. Gratidão e amor, sabedoria acima de tudo, né? Um beijo, obrigado para vocês, sucesso, viu? Obrigada. Olha, sexta-feira, então bem cedinho, abre às sete. A gente pode ir às sete, né, Fifi? Vamos, eu madrugo. Pela causa. Então, fechou, ó. Dia sete, sexta-feira, Rua Marquês de Tu, 579, lá na Santa Casa de Misericórdia. Nós vamos estar lá os primeiros da fila, você de casa também, vai cedo. Quem sabe a gente, juntos, mais uma vez, a gente não consegue não só salvar o Tâncren, mas tantas outras pessoas que também precisam aí de doação de medula óssea. Então, só lembrando, sexta-feira, sete da manhã, vá até lá, Rua Marquês de Tu, 579. Dúvidas, ó, 2176-7000 ou 0800-167-055. É feriado, não importa. A bom que você não vai ter desculpa, aí vai no feriado também, né?